Olá pessoas, tudo joinha com vocês? Espero que sim. Olha só, tem um pessoal aí me fazendo algumas perguntas em relação a hipnose clínica, hipnose de palco, street hipnose, enfim, eu vou responder aqui rapidinho. Fábio, você pode me explicar qual que é, o que é disso, qual que é essa brincadeira, o que é a clínica? Claro que sim, posso sim. Gente, hipnose é hipnose, ok? Pronto, resolvido. Hipnose clínica é onde você direciona todo o seu conhecimento, toda a sua prática clínica, todo o seu entendimento como uma ferramenta de apoio para acolher a pessoa que você vai atender, seja ela com dificuldade de depressão, ansiedade, ou quer passar num concurso público, ou até mesmo emagrecer, que o que tem dado muito resultado hoje, a procura está enorme. Outra coisa, hipnose de palco, hipnose de palco, gente, é aquela movimentação que o pessoal faz em eventos, maravilhoso, perfeito também. Eu, enquanto investigadora e desenvolvedora de técnicas de hipnose, eu sempre falo assim, gente, é necessário você sair da caixa, conhecer como funciona uma hipnose de palco, conhecer tal hipnose, conhecer a outra hipnose, que é tudo a mesma hipnose. Está me entendendo, né? O que acontece, gente, é sair da caixa e deixar a tua mente abrir, sabe? É ver de outra maneira a questão do aprendizado. Eu, enquanto psicóloga, enquanto Fabiana Bussolaro, eu gosto de ir nesses eventos, por quê? Porque eu vejo como o hipnotista faz o processo das sugestões, como ele atua, sabe? Essa habilidade diferenciada. Por quê? Porque eu sou uma estudante da hipnose, e sempre você, eu sou uma investigadora deste processo, e sempre você. Então, aí você me pergunta, é realmente o que acontece que o carinha vai lá, come uma cebola achando que é maçã? Claro que sim, gente. O cérebro, ele não sabe o que é mentira, o que é verdade. Então, o que acontece? O peso da maçã e da cebola são quase a mesma coisa, a textura é quase a mesma coisa, e ele sugestiona, induz para que a pessoa coma achando o que é uma maçã. É isso que acontece. Então, esse processo é bacana da gente estar entendendo, da gente estar percebendo, ok? Aí me pergunta assim, e você? Como é que você atua em hipnose de palco? Não, gente, eu não atuo em hipnose de palco. Eu atuo com hipnose clínica. Fica a dica para vocês, saia da caixa, conheça, investiga, perceba, não se deixa ficar poluído aí por preconceitos dentro da hipnose. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa que pode te ajudar de forma individual. Eu, enquanto desenvolvedora de cursos de hipnose clínica, no meu processo clínico, a hipnose clínica, entendeu? Você vem aqui para aprender a cuidar do outro. É isso, ok? Gente linda, tem vários eventos de hipnose de palco. Fica ligadinho, tem vários eventos de street hipnose. Fica ligadinho, tem cursos maravilhosos de hipnose clínica. Fica ligado, o meu agora vai sair em maio. Preste atenção, inscreva-se. Um beijão no coração.